E aí galera, suave, não é nada? Bom? Galera, os vídeos anteriores Olha aí Luiz, fala aí Lá na batalha para ver se se acostumava aos boxes com o pastor galera Está dando certo galerinha Até agora ele se estranhou só fica cheirando a facinha Damos uma voltinha com os três juntos Aqui o Aquila o Maiado, o Homem que é o Marrão Até agora eu estou ao contrário O Aquila é o Maiado Isso aí é o Marrão O Homem que é o Marrão Isso aqui é o Amara Isso aqui é o Alfa Zé a orelha O Alfa Zé a orelha Vai galera Luiz Fazendo certo A aventura se aventurando a volta com eles a tarde né galera Fala das mordidas aí Luiz Olha o seguinte O box ele tem 230 FPS Uma coisa assim A força mordida deles né É a esmagadora galera Se ele morder o aparelho a mordida dele é 238 só tem essa mordida 230, um box E o pastor tem 240 238, 240 Aquece o Luiz Olha a cara dele Olha o tamanho dos bichos Olha o tamanho dos bichos Olha o tamanho dos bichos Parece o doos mais grande Olha isso Olha boa galera Olha o doido Já me passaram a raseira ali atrás Cai de burro Olha a galerinha Arrebenta O cara caiu Eles caem Ai não vou não Vai saber se o chinelo escorrega Se o chinelo saiu um barulho De caramba Vai saber se escorrega A veró que segura É, tá mesmo Chega caramba, tem espinha aqui no rio, vem para cá é, vai mais para o rainha, vem cá ai galera, me treinaram amigos, mas eu tenho que tomar cuidado por causa que cachorro macho tem esse negócio de território então do nada eu posso treinar negão, negão, negão olha aqui ó, só que ela era grandão, vamos parar com o Alfa o Alfa está um moço de tamanho olha ai, dá para ver na cana gostosinho, delicinha gostosinho olha a cara do homem olha uma caçurinha aqui ó mais se dá frutinha, mais se dá frutinha o Alfa é pai, vai ter um com o filhotinho dele né Luís é mas já doou ele já é vai fazer um vídeo uma hora com o filhotinho dele se der certo o Alfa é o pai do Ômega né pai o Alfa é o pai do Ômega e o Ômega é pai do Sansão que não é do e o Alfa não tem fim não coitadinho dele né, ele já é castrado olha aí aqui ele fez umas seis meses aqui o Ômega um chinelo nove meses né, dois meses e o aqui ó, tem dois anos né um Alfa é de ouro um e dois anos e o Alfa em dezembro dois anos ah então ele também não pode ver a humanidade é essa raça pastor lemo em galera ó se não andar direto com elas elas têm problema de quadril o traseiro né, cair agora vai que tá tudo certo não dá tudo junto chega tudo da tarde galera andar junto porque não perde o cachorro mas o traseiro caiu não tem que levantar mais não é o cachorro que não é meio corpundo né é a traseira dele não é empinado igual a do boxe é mesmo ele é meio rebaixado o cachorro rebaixado agora galera vai tentar deixar junto solto no cubo e sempre quando tem só se brigar tem que correr lá o cachorro rebaixado que cabeça olha aqui uma cabecinha eita olha nenhum pai e a mãe tem só no corpo de um homem olha olha galera olha 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 a carinha dele o orguilha sempre tem esse olhão meio vermeado galera é nós já pegamos o oleiro eu não sei se é de meu acesso se problema é o olho dele ele pode tirar o oleiro no olho dele e o orguilha é o alfa quando nós pegamos ele galera o alfa ele já tinha dois problemas na orelha duas orelhas gastamos bastante conseguimos recuperar um só um tem pelo e o preto não deixa de ser nosso camarada é mas é um gostoso agora o preto está delicinho olha o preto está delicinho segura aí segura aí aí agora o o argusto aí galera tarde de seco dá uma olhada aí ó não sei se é frio né Luiz tem a chuva tem a chuva galera aqui não tem nada aqui ó tudo seco na verdade o gato está lá embaixo ó e aí galerinha quem não é inscrito né deixa de se inscrever fala aí Dutão não precisa se inscrever galerinha de graça não paga nada para se inscrever não inscrever comenta e compartilha aí senão isso aí galerinha olha Dutão lá vem cá vem cá olha pra cá vai só o sol mas é o olho se não chamar o gordo sem pescoço vai ficar igual vai mesmo tá ficando gordinho olha o gorro é isso aí galera então é isso aí não fico pra focar numa foto bonitona Luiz vem cá olha pra cá olha isso aí pra frente né galera ele não zoia não é isso aí galera falou um abraço galera tchau galera É nóis, falou!